E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tecmob e pessoal, neste vídeo você vai conferir como você pode apagar uma conversa do WhatsApp. Mas antes quero pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. Para você apagar aqui uma conversa do WhatsApp é muito simples, mas vou mostrar para você também como você pode apagar uma mensagem. Para você apagar uma mensagem basta entrar na conversa que você quer apagar a mensagem. Aqui na conversa vocês vão ver, vão estar clicando aqui e segurando sobre a mensagem em específica. Em seguida vai clicar sobre a lixeira e vai clicar em apagar para todos ou apagar para mim. Aqui vocês vão escolher qual você deseja, tá? Apagar para mim só vai apagar para você e para todos vai apagar para você e para outra pessoa também. Outra forma é você clicar nos três pontinhos, em seguida vocês clicar em mais, aqui em mais, clicar em limpar conversa e clicar aqui em ok. Limpar conversa no caso, tá? Para você apagar uma conversa e remover essa conversa do menu principal do WhatsApp, pressione sobre a conversa. Em seguida clique sobre a lixeira e clique em apagar conversa. Feito isso aqui você já apagou uma conversa do WhatsApp. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.